fala pessoal nildo nunes contador hoje vou gravar o tutorial referente a nu investe antes de tudo se inscreva aqui no canal ative o sininho clique e compartilhe tá eu estou na minha conta aqui eu tive movimentação no passado mas esse ano não operei nem mexe em nada tá vamos lá aonde que você vai acessar os relatórios da nu investe você vai clicar aqui em mais está vendo mais ele vai abrir que extrato tá esse é o extrato da nu investe não é da conta corrente tá então você vai selecionar o ano você vai selecionar o ano aqui janeiro a 31 de dezembro e ele vai buscar aqui os a a movimentação que você teve das suas ações das suas compras na sua venda porque que é importante ter o extrato aqui para você tá vendo isso aqui ó juros de capital próprio cadê aqui r r r r tá esses são os impostos retidos na fonte esses que deixam seu cpf pendente de regularização então a gente precisa desses e r r para a gente colocar tá vendo 11 reais 11 centavos 1 centavo tudo isso aqui te obriga a efetuar a declaração de imposto de renda tá você vai gerar em pdf tá vamos colocar aqui ó pdf ou baixar já vai aqui para cima extrato em excel e em pdf já foi automaticamente notas de negociação tá você pode gerar uma por uma desses aqui ó se você tiver fundo de investimento ou títulos enfim mas o que eu mais preciso isso aqui ó ações e opções período vamos lá eu já tô baixando para fazer minha declaração de imposto de renda já baixei da rico já baixei da toro e agora estou baixando da nu investe tá certo então vem aqui ó buscar e aqui todas as notas de corretagem aqui ó só vou ter que clicar uma por uma eu não achei aqui nenhum outro campo no qual a gente pudesse baixar as notas de corretagem tá então você vai ter que realmente baixar uma por uma se você operou muito azar o seu infelizmente vai ter que baixar uma por uma tá então vamos lá ó já foi uma tem que esperar processar subir aqui tá vendo tem que esperar ela aparecer lá em cima apareceu tipo um fantasminha ó fantasminha ó fantasminha de novo marquei esse último número aqui ó 06 para você não se confundir sobe aqui assim ó e continua e continua baixando eu preciso de todas as notas de corretagem para gente apurar corretamente as suas compras as suas vendas as suas movimentações na bolsa de valores tá então é importante você baixar corretamente gerar o extrato gerar os informes e aí eu baixei duplicado não beleza depois você apaga que ali na relação vai apareceu talvez essa que foi duplicado depois é só você apagar e vamos ver se essa aqui eu já tinha feito vamos subindo vai baixando tá acabando já aqui ó ó ó 5 4 9 4 foi essa e aqui ó a última foi a 7 2 3 6 7 2 6 então vamos baixar essa daqui é essa é essa é essa tem que um pouco devagar porque o sistema é lento e o ruim da não investe só isso viu mas para você comprar vender ações para você acompanhar ela é uma ótima ferramenta tá tá acabando gente tô aproveitando para baixar todas as notas aqui porque eu vou ter que apurar as minhas tá baixei todas as notas posso conferir aqui ó 2 7 6 26 7 2 ó essa daqui pulou então vem aqui aqui abaixo ela também e vamos lá 4 0 8 3 9 7 2 4 3 5 3 8 35 e vamos ver aqui teve uma hora que eu dei uma pulada 9 2 40 63 ó essa daqui já não veio a 11 veio 6 9 2 3 7 e depois falam que o serviço de contador é fácil né eu tenho que olhar nota por nota para vocês não ficarem prejudicados né de deixar ou não bater as ações tá beleza baixou todas as notas e depois você vai vir aqui informe de rendimentos você vai vir aqui selecionar o ano base ano base 2023 gerar pronto foi enviado para o meu e-mail tá e deixa eu ver que mais proventos vamos ver aqui os proventos que é importante ó tá vendo nesse período eu tinha depois caiu vamos ver se tem alguma relatório também não deve vir no informe de rendimentos tá pelo celular dá para a gente dá para a gente colocar e dá para a gente baixar o informe de rendimentos tá somente ele as notas de negociações não aí o resumo de negociação você precisa não não preciso do resumo de negociação tá nota de corretagem você vai abrir aqui ó todas esses essas posições aqui mas a principal é a b3 e é só b3 tá já era para mim do período e manda bolsa de valores você vai acessar aqui vou colocar aqui os dados na área do investidor você vai acessar aqui eu sempre esqueço assim você vai acessar e vai tirar dois relatórios que eu preciso tá um é o relatório de custódia que a reposições de ações e o outro é da movimentação para saber se você enviou todas as notas corretamente mesmo e se não tá faltando ou se a gente vendeu as ações erradas tá então principal é esse daqui tá deixa ele abrir aqui o painel área do investidor o site é este seu site da b3 tá você vem aqui em relatórios você vai selecionar anual 2023 baixar relatório tá ele vai ser este relatório aqui que tem um resumo de tudo que aconteceu é um de tudo que sobrou das ações em 2023 tá o que que acontece se você tiver dúvidas em quais corretoras você operou você pode tirar um extrato da sua movimentação então você vem aqui filtrar tá você vai colocar o período aqui a gente vai colocar aqui 2023 tá de janeiro a a.. dezembro de 2023 e aqui você vai ter o período e é.. operado tá então saya seleciona aqui opa deixou sair daqui né? que eu estou atrapalhando não sei se vocês viram eu seleciono aqui tá deixa todos os períodos certinho certinho tudo Stregadinho filtrar ele vai gerar essa esse relatório esse relatório E aqui vai mostrar, Nuinvest, XP, XP pode ser rico, pode ser clear e pode ser a própria XP E agora modal também foi para XP Então aqui vai aparecer as corretoras que você operou, teve transações, teve movimentações Você vai vir aqui em baixar relatórios, Excel, baixar, beleza? Então é isso meus queridos, esse é um tutorial da Nuinvest para te auxiliar na declaração de imposto de renda Para regularizar o seu CPF Se foi antes de 2023, você coloca os períodos 2022, 2021, de janeiro a dezembro Todos esses períodos para que a gente possa ter os relatórios nas mãos Para que a gente possa apurar e fazer sua declaração corretamente Colocando prejuízo mensalmente lá na declaração de imposto de renda ou lucro Gerando o DARF para que você pague menos imposto Colocando as devidas taxas, impostos, emolumentos Para que sejam abatidos nas compras e vendas de ações Tá certo? Dúvidas? WhatsApp aqui embaixo E é só seguir aqui o conteúdo Um forte abraço Até o próximo vídeo O próximo vídeo Obrigado.